Olá a todos, eu me chamo Sônia do Tutoriais Xambi e hoje eu vou narrar uma montagem que fiz de um Xeon X99 Dual. A placa tem dois soquetes LGA2011 para processadores Ion E5 V3. A placa mãe IMEI 2X99, os processadores E5 2660 V3 e o SSD SATA 3 foram comprados no AliExpress. Aqui estou apenas mostrando alguns testes porque não estava dando vídeo, e mostrar a solução. Eu já tinha colocado os dois processadores e os coolers e estava para colocar a placa de vídeo. A placa de vídeo AFOX GeForce GT 740 de 4GB E a fonte ATX 850W, 80 Plus, MyMax, foram comprados na Magalu. Mostrando aqui que a placa tem duas CPU de 8 pinos e uma de 24 pinos. E que esta fonte não veio com mais um cabo CPU de 8 pinos. Tive que comprar um extensor no Mercado Livre para complementar. Aqui eu mostro que veio 8 cabos PCI Express, que são cabos só para a placa de vídeo. Este que está agora em minha mão é o cabo para CPU. Eu peguei o extensor e conectei nele. Com este extensor já conectado, posso conectar nas CPUs da placa de vídeo. Agora vou conectar o de 24 pinos. Apenas. Vou ligar as fontes dos coolers dos processadores. Agora vou conectar o cabo HDMI na placa de vídeo. Nesta placa já está com 4 pentes de memória, 2 em cada lado do processador. Fui pegar um teclado para usar neste teste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para ligar usei uma chave de fenda perna. Legenda Adriana Zanotto Vejam que ela não deu vídeo e desligou sozinha Tirei a placa de vídeo para soltar a bateria da placa Eu tirando ela e colocando poderia a placa dar vídeo Tornei a colocar a placa de vídeo para fazer o teste Tirei Sempre checo as conexões para ver se não estão soltas Voltei a ligar com a chave de fenda E nada de dar vídeo No LED da placa aparecia o código 87 E logo ela desligava automaticamente Poderia ser memória pois a placa de vídeo já tinha sido testada em outra máquina Os processadores não seriam o problema pois estavam esquentando normalmente Poderia ser a fonte, mas o código de erro não dizia que era este o problema Então, o que significa o código 87? Significa que a programação antes da instalação do InBios terminou Executa a instalação da InBios ou do InBios Vou dizer qual foi a solução do código 87 A placa-mãe estava sempre desligando no código 87 A placa-mãe estava sempre desligando no código 87 Então descobri a solução A placa-mãe estava sempre desligando no código 87 Primeiramente removi a bateria e coloquei ela novamente E depois movi o jumper da posição padrão 1 e 2 Para a posição 2 e 3 a fim de limpar o CMOS E a máquina ligou automaticamente Foi aí que a placa deu vídeo Depois desliguei a máquina e retornei o jumper na posição padrão Simplesmente redefinir as configurações do Bios Simplesmente redefinir as configurações do Bios Hoje a máquina está funcionando perfeitamente Então termina aqui Até o próximo tutorial Tchau, tchau!